Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. Hoje nossa dica é de um exercício para as pernas, para você sair da estagnação, você que já treina há um tempo e quer melhorar os resultados aí com seus treinos de pernas. É o agachamento suíço. Eu vi essa dica, essa estratégia aí no canal do Gorgonoid, foi uma bacana, bem interessante, não conhecia, eu achei bem legal de usar essa estratégia. Como que funciona? Você vai fazer um agachamento e vai colocar uma carga que a primeira série você faça 15 repetições, mas tem que ser 15 justas, não pode ficar sobrando muita repetição. Você vê que vai sobrar muita repetição, ajusta a carga aí para dar 15. A segunda série, 12 repetições. A terceira, 10 repetições. E a última, 8 repetições. todas essas, aumentando a carga até bater as repetições bem justas. Terminou isso? Volta, sem descanso. Tira a carga, faz quantas repetições aguentar. Tira a carga quantas repetições aguentar, até ficar só com a barra. Vocês podem usar a estratégia tanto no dia que vocês forem treinar a parte da frente aí da coxa, quadríceps, ou no dia que vocês forem treinar a parte posterior. Então usa isso como primeiro exercício, foca no quadríceps, depois dá dois dias aí de descanso, usa ele como primeiro exercício também, e foca no posterior. Testa aí, vê se vocês gostam, e bora treinar! Tchau, tchau!